Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muita gente passa por aqui e não é inscrito, então eu convido que você se inscreva, ajude a gente. Já somos aí um canal com mais inscritos do que a maioria dos clubes do Brasil, os canais oficiais de clubes do Brasil. Estamos atrás do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, óbvio, Flamengo é maior que todos, mais de 6, 7 milhões, você pode também se inscrever, ajudar a Flá TV. E a gente está aqui hoje, cara, com muita informação do Flamengo, Flamengo que já está em Fortaleza, fizemos a recepção do Flamengo lá com a nossa equipe, parceira também. O Flamengo já chegou em Fortaleza e terá alguns desfalques importantes por causa das seleções e também temos aí situações chatas acontecendo. Mas eu queria, primeiramente, só antes da gente trazer uma notícia muito, muito chata, uma coisa muito ruim, que me deixou muito triste, cara, de ver que ainda existem seres humanos que fazem esse tipo de coisa, fazem esse tipo de comentário. Eu só queria lembrar vocês que a Outsider Tours, a agência parceira nossa que está aqui no comentário fixado, tem o link para você entrar em contato com eles e já fazer a sua reserva. Eles estão com pacotes e com voos bate e volta para Montevideo. Você já vai poder, já tem novos lotes, você já vai poder garantir a sua presença em Montevideo na final da Copa Libertadores da América. É para quem sabe jogar uma Libertadores em três anos, chegar em duas finais, sendo campeão da primeira contra o River Plate, contra uma equipe copeira também, de verdade. E a gente vai falar aqui sobre uma situação aí muito chata que aconteceu, inclusive de um cara que tem o costume de provocar o Flamengo, falar muita besteira. Lembrar vocês que a gente está com o nosso site também, urubuinterativo.com, site de notícias do Flamengo, está tudo aqui no nosso comentário fixado, no chat fixado o contato da Outsider. Não sei se vocês se lembram, eu tenho peninha, peninha dele, peninha. Eu vou colocar aqui na descrição o link do vídeo que ele ataca o Flamengo e o Renato Gaúcho. Em poucos dias, tem três ou quatro dias, ele atacou o Flamengo e o Renato Gaúcho. E esse rapaz, esse senhor, né, esse senhor, o Peninha, é um historiador. Ele tem muitos inscritos também no YouTube, é gremista, fanático. E ele falou antes da semifinal da Copa Libertadores da América o seguinte, nós estamos desesperados, borrados, estamos morrendo de medo de enfrentar essa máquina mortífera, com grande tradição na Libertadores e mata-mata. Que engraçado, né, morreu pela boca, né, Peninha? Morreu pela boca, foi eliminado tomando de 5 a 0 do Flamengo. E o Flamengo foi o campeão da Libertadores, tem muita tradição sim, tem que aturar. Foi eliminado agora da Copa do Brasil, perdendo de 4 a 0 em casa e 2 a 0 aqui no Maracanã. 6 a 0 no agregado. Muita experiência no mata-mata, né? Muita tradição no mata-mata, né? O seu Grêmio, o Gréminho. Aí ele fala o seguinte, concordo com o Casa Grande, da TV de vocês, que falou que o Flamengo, se fosse uma banda de rock, eram os Beatles. Só que o Grêmio é o ACDC, Highway to Hell, né, aquela famosa música. Highway to Hell, pois é. A última vez que vi o Jesus, ele estava na cruz. E a última vez que eu vi o Renato, foi na Gruta Azul. Ele faz uma brincadeira ainda de muito mau gosto com o Renato Gaúcho, né? Pra quem não sabe, Gruta Azul é um local famoso de quengas, né, lá em Porto Alegre. Aí ele fala o seguinte, deixa Libertadores com quem sabe jogar. A gente deixou com o Flamengo, que passou pra semifinal, que passou pra final, foi uma semifinal, metemos 5 em vocês, aí vocês tiveram que aturar. Ele teve uma outra situação também aqui, que ele falou sobre o Fluminense, né? Ele falou... e ele perdeu um processo inacreditável pro Fluminense. A justiça condenou por dano moral o Peninha a pagar 15 mil reais. Decisão em primeira instância, ele cabe recurso na época, né? O Tricolor processa o escritor e jornalista após ele ter definido o time carioca como o clube mais mau caráter do Brasil. E ele costuma fazer esse tipo de coisa. Agora, né, ele já fez com o Fluminense, foi julgado, foi... No caso, teve essa pena, né, de... que peninha, né? De 15 mil reais. E aí, ele... Ontem, eu vi esse vídeo, né, mas tem 3 ou 4 dias, ele extrapolou falando do Flamengo. Eu sei que hoje tem jogo do Megão, é pra gente pensar numa energia boa, mas é que a gente tem que... Quando fala esse tipo de coisa, a gente tem que defender o Flamengo, não tem jeito. Porque é uma vergonha, é um absurdo. Ele fala que o Flamengo também é mau caráter, assim como ele falou do Fluminense. Chama o Flamengo de escroto. Diz que é o time mais escroto do Brasil. Fala que a gente tem um clube... que o Flamengo é o clube que matou crianças. E não pagou. O Flamengo já... Primeiro que... Falar que a gente matou é... Mais uma vez, é uma vergonha. Olha, incito o ódio de pessoas que odeiam o Flamengo contra o Flamengo e falam uma coisa, assim, tão absurda, tão... Foi isso que me motivou a falar dele nesse vídeo aqui, porque isso é tão asqueroso, é tão nojento. É tanto mau caratismo falar desse jeito. Ele fala que o Flamengo não pagou as famílias, o que também não é verdade. O Flamengo já teve acordo com praticamente todas as famílias, já acertou tudo. Ele fala que é o clube que não aceitou 10 interdições daquele Ninho do Urubu. E aí ele fala, o nome é perfeito. Ou seja, dizendo que nós somos abutres urubus. Ele querendo alegar que urubu é uma palavra ruim e que simboliza o que nós somos. Nós somos urubus. Nosso mascote é urubu. Nós somos sensacionais. Somos um clube que dá exemplo. Aí ele fala que é o clube patrocinado... Começa a entrar em questão política, gente. Eu não vou falar sobre isso aqui. Fala mal do nosso banco. Uma vergonha de falar isso. Fala um monte de coisa. Fala que é o clube que começou a treinar antes dos outros. Que quer torcida antes dos outros. E vocês não querem, não, né? Aí ele começa a falar do Renato. O Flamengo é podre. Renato. E aí o seu lado podre que sempre existiu se vincula bem ao lado do Flamengo. Esse é um recado pra ti. Sou mais velho que tu. Mais vivido que tu. Mais letrado que tu. Me ouve que tu vai se dar bem. Rapaz, quem vai se dar bem ouvindo tanto ódio? Ouvindo uma pessoa que fala tanta nojeira, tanta coisa asquerosa quanto você? Me admira. Me admira você ter um milhão e duzentos mil inscritos. Eu tenho aqui também. Me admira você ter essa quantidade de inscritos. Espalhando ódio contra outros clubes, como já fez com o próprio Fluminense, com o Flamengo agora. Espalhando mentiras. Mentiras. Sobre o Flamengo. Isso é uma grande farsa, uma grande mentira. Uma grande vergonha. Eu pensei muito antes de falar sobre você, pra não dar mídia pra você. Mas o que você falou é uma acusação muito grave. Você acusou o Flamengo de coisas gravíssimas. E você deve sim responder. Espero que o Flamengo, que o presidente Rodolfo Landim, que o Rodrigo Dunst de Abranches, decidam entrar na justiça contra o seu canal e contra a sua pessoa. Eu espero que você responda por tudo que você falou. Por essas famílias que você vai fazer sentir dor com tudo que você está falando. Por todas essas mentiras que você citou. Eu espero de verdade que você seja punido. Não é com 15 mil só, não. Tem que ter penas maiores. Muito maiores. Uma vergonha. Certo? Bem, a gente vai continuar aqui com o nosso vídeo. Eu fico abalado com esse tipo de coisa. Eu quero convidar você também que curte o nosso trabalho. O link vai estar aqui no comentário fixado junto com o Urubu Interativo. E com também o nosso link da Outsider Tools. Vai estar o link aqui do nosso clube de membros. E o clube VIP torne-se membro. Já são muitos membros que ajudam aqui o nosso canal. Tem o nosso clube VIP também. Teremos em breve uma grande novidade para os membros e VIPs. Já pensou vocês aqui comigo torcendo pelo Mengão no Rio de Janeiro? A galera de fora do Rio? A galera do Rio indo viajar comigo? Pois é. Tudo será possível. A gente tem uma matéria da Raíssa Simplício que independente de eu ter defendido o Renato nessa questão toda com esse youtuber aí, historiador. Que absurdo. A gente vai falar sobre desgastes e lesões. E a Raíssa trouxe a matéria falando que preocupam o Flamengo, que vai reavaliar o Brasileirão. E aí ela fala o seguinte, que apesar de ser hoje vice-campeão do Campeonato Brasileiro, a sensação dentro do Flamengo é de que a disputa pelo torneio até o final tem ficado bem difícil. Na avaliação da diretoria, o calendário complicado, os desfalques por conta das eliminatórias da Copa do Mundo e os problemas com lesões desanimam. Ninguém fala abertamente, mas a expectativa dentro do clube é de que os pontos conquistados nos próximos jogos servirão como uma espécie de balança para entender as reais chances do time no Brasileirão. Nos corredores, conquistar o tri da Copa Libertadores, o que garante um retorno ao Mundial de Clubs quando ainda é um sonho isso aí da atual gestão, do próprio Rodolfo Landim. E a Copa do Brasil, que além da taça oferece um prêmio gordo, é tratado como prioridade. E por isso o Flamengo corre contra o tempo para tentar recuperar o Arrascaeta. Ele sofreu lá a lesão, fala-se muito em grau 2, fala-se que de repente nem para a Copa do Brasil consegue, talvez para o segundo jogo. Não se tem ainda essa previsão sobre o Arrascaeta, a gente fica muito preocupado. E a gente sabe que o Flamengo, segundo a Raíssa Simplício, e a gente já imaginava que isso pudesse acontecer, o Flamengo avalia as próximas rodadas, os pontos que vai conquistar nas próximas rodadas para saber se briga pelo Brasileirão ou se foca na Libertadores e Copa do Brasil. Isso aí deixou muito torcedor chateado, muito torcedor que assim como eu, quer ser tricampeão brasileiro seguido. E a gente sabe que oportunidade como essa pode não surgir nunca mais ou pode ser muito difícil de surgir. Então o Flamengo vai enfrentar, a gente teve aí a CBF divulgando uma tabela detalhada das rodadas 28, 29 e 30 e o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro no sábado, dia 30 de outubro, às 19h. No Maracanã, 29ª rodada, o Flamengo joga em casa esse jogo contra o Atlético. O Clássico contra o Fluminense, 23 de outubro, 28ª rodada, 19h também. E tem também o jogo que o Flamengo vai a Chapecó na segunda-feira, dia 8 do 11, às 20h30, jogar contra a Chapecoense, na rodada de número 30. Então, aquela sequência de jogos aí, de vários jogos em oito dias, quatro jogos em oito dias, a gente trazendo já aqui para vocês como é que deve ser. E a gente tem aqui também a escalação, a provável escalação do Flamengo, o jogo de hoje, né? Vamos falar do jogo de hoje que é importantíssimo, Flamengo e Fortaleza. O Fortaleza está ali brigando lá em cima também, Flamengo vice-líder, chegando para enfrentar o Fortaleza lá no Nordeste. Dia do Nordestino foi ontem, parabéns mais uma vez a todos os nordestinos rubro-negros. E o Diego Alves e o Felipe Luiz voltam ao time contra o Fortaleza, tá? A notícia boa é essa, o Flamengo deve vir com o Diego Alves e com o Felipe Luiz. E vamos trazer aqui para vocês o provável time do Flamengo, outras notícias aqui do jogo importantes. Olha só, jogo das 19h, né? Fortaleza e Flamengo, transmitido pelo Premier. É, eu ontem por acaso vi também que na Amazon Prime vai passar, eu estava assistindo uma série lá da Amazon com a Paramount, né? Como é que é o nome? Infinito, cara, muito legal, do Mark Wahlberg. Eu estava assistindo o filme, aí eu vi, quando eu olhei ali, o jogo do Flamengo vai passar na Amazon Prime. Que loucura é essa? Pois é. Narração aí do Jader Rocha e comentários de PVC e Paulo Nunes. A provável escalação do Fortaleza, Felipe Alves, Tinga, Titi, Matheus Jussa ou Jackson, Iago Pikachu, Ederson Felipe, Lucas Crispim, Ronald ou Romarinho, David, Robson ou Wellington Paulista, né? Desfalque deles aí, o Marcelo Benevenuto, a provável escalação do técnico Renato Gaúcho, Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão, Thiago Maia, Andréas Pereira, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro, tá? Então, o Flamengo deve ter o Léo Pereira aí, novamente, no lugar do Davi Luiz. Felipe Luiz retornando, Diego Alves também retornando, né? Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, aí o Arão com o Thiago Maia de segundo volante, o Andréas ali no lugar do Arrascaeta, Vitinho fazendo ali um pouco a posição ali do... Na verdade, o Vitinho, né? A gente não sabe muito bem quem vai estar ali mais pelo meio, deve ser o Vitinho, o Andréas também ali fazendo a meia com o Bruno Henrique e o Pedro no ataque do Flamengo. A gente tem aí os desfalques do Arrascaeta, Davi Luiz, Diego Ribas, Everton Ribeiro, Gabriel, Gustavo Henrique e Isla, tá? Alguns com seleções e outros lesionados. O árbitro, aí aquele problema que a gente vinha falando, né? Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, CBF. Flamengo brigando pelo título com um clube mineiro e eles colocando o árbitro mineiro. Assistente 1, Felipe Alain Costa de Oliveira, de Minas Gerais também. O assistente 2, Fernanda Nandrea, né? Gomes Antunes, de Minas Gerais também. O quarto árbitro, Luiz César de Oliveira Magalhães, do Ceará. O Flamengo enfrenta uma equipe de lá e eles colocam aí no quarto árbitro de lá. E o VAR é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, também de Minas Gerais. Que loucura, né, rapaz? Que loucura. E a gente teve aí o Romário elogiando o Gabigol, né? Rasgando elogios ao Gabigol. Ele falou o seguinte, nesse momento seria o Gabigol... Inclusive, notícia que a gente tá vendo aqui no urubuinterativo.com. Nesse momento, seria o Gabigol. É um cara que está fazendo gols. É fazedor de gols e é destemido. Perde gol pra caramba, mas é destemido. É um dos grandes artilheiros do futebol mundial e é o brasileiro. E é brasileiro, né? Temos que aproveitar isso, tá? Ele falando aí no cara a tapa, tá? O Romário falando aí sobre o Gabigol no cara a tapa. Ele falando quem seria aí o jogador aí, o mais importante aí pra jogar Copa do Mundo. Pra estar no ataque da seleção brasileira. E ele elogiando aí demais o Gabigol. A gente também vai falar com vocês aqui sobre a questão das duas faces de um mesmo time, né? Matéria do lance com o Renato. Números do Flamengo são muito superiores nos mata-matas, tá? Que o Flamengo tem números aí muito maiores, né? A campanha perfeita nas Copas dá lugar a uma trajetória com alguns deslizes no Brasileirão. O Flamengo tem ganho tudo, né? O Flamengo tem ganho os dois jogos no mata-mata todo. O Flamengo, por exemplo, ganhou do Defensa e Justiça lá. Ganhou aqui também de goleada. Ganhou do Olímpia lá de goleada. Ganhou aqui de goleada. Ganhou aqui de 2x0 do Barcelona de Goiaquil. Ganhou lá de 2x0 do Barcelona de Goiaquil. Na Copa do Brasil, o Flamengo também tem conseguido resultados impressionantes. goleando, goleou o próprio Grêmio, 4x0 lá, como eu falei, 2x0 aqui. O Flamengo tem conseguido resultados incríveis com goleadas, inclusive na casa do adversário, nos mata-matas, no mata-mata. E aí o Flamengo, então, enquanto na Copa, o Flamengo tem uma trajetória sensacional, perfeita. Tem alguns deslizes no Brasileirão. São 13 rodadas disputadas sob o comando do Renato, com 8 vitórias. É muito bom ainda assim. 3 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 69% dos pontos. Não pode, então, também ser considerado ruim. E mantém o time em segundo lugar nesse momento. É um aproveitamento diferente. A gente pensar o que o Flamengo tem feito no mata-mata. 100% de aproveitamento em 10 jogos de mata-mata. O Flamengo tentando o tetracampeonato da Copa do Brasil e o tricampeonato da Libertadores e o tri-brasileiro seguido. Mas o aproveitamento, realmente, no Brasileirão, está inferior. Ainda assim, gente, não vamos ser assim também, exagerar na avaliação. É uma campanha muito boa do Flamengo, mesmo assim, com quase 70% de aproveitamento. Tivemos anos aí que equipes com 70% de aproveitamento foram campeãs. Ou até menos. Dizer aqui, mais uma vez, que a gente fica muito triste com essa multiplicação do ódio, com tudo isso que está acontecendo. E não precisa vocês irem lá no canal dele, não. Mais uma vez eu falo isso. Não vai lá no canal dele, não. Vai no canal que eu falei aqui, deixa seu comentário lá, defenda o Flamengo. E, alô, Flamengo, vamos atrás da justiça contra esse sujeito, que o que ele fez é um absurdo, é um grande absurdo, inclusive com as famílias que sofreram tanto já. Muito absurdo. Isso é uma vergonha o que foi feito. Eu quero convidar você que está aqui com a gente até agora a se tornar membro ou VIP aqui do nosso canal, muito importante aqui no link do comentário fixado. Tem o link também do nosso patrocinador, a Outsider Tours, para você garantir seu pacote para a final em Montevideo. Vou, bate e volta. Tem também pacote para a Copa do Mundo, para a Champions League, para jogos do Flamengo aqui no Maracanã, semifinal da Copa do Brasil. Você pode garantir sua presença com a Outsider Tours. E também a gente deixa aqui o urubuinterativo.com, que é o nosso site oficial de notícias do Flamengo. Eu também quero convidar você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto nas lojas online oficiais do Flamengo. Você pode garantir produtos do Mengão com 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. Muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço. Aquele abraço.